O programa e amigos conta com apoio cultural de Niime Contabilidade Acessoria, a gestão do seu negócio é o nosso negócio. Cijope, Clube Infanto Juvenil de Orientação Profissional em Americana. Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial. E você pode apoiar esta ideia, torne-se um apoiador cultural do programa e amigos. Olá amigos, começa agora mais um programa e amigos aqui pela internet. Quero agradecer desde já a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa. E vamos ver quais são as atrações do programa de hoje. O programa e amigos está recheado de atrações. Daqui 30 segundos, voltamos. O programa e amigos está recheado de atrações. Estamos de volta com o nosso programa e amigos. E na última semana, ocorreram manifestações em todo o Brasil. E o programa e amigos não poderia ser diferente, não poderia ser omisso com você, espectador. E por isso, preparei um editorial intitulado Vamos Cotucar o Brasil. Vamos assistir? Ouviram da Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico o brado retubante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve O trecho inicial do hino nacional brasileiro serve de pontapé inicial para este editorial Intitulado Vamos Cotucar o Brasil Que apresento a vocês, meus amigos, espectadores e aos milhares de manifestantes que foram às ruas Mostrarem a sua insatisfação com a atual situação do nosso Brasil E nos últimos anos, você recebeu boas notícias sobre o nosso país Veja algumas destas frases O Brasil é o país do futuro O Brasil tem a Amazônia, o pulmão da terra O pré-sal do Brasil significa a autossuficiência em petróleo O Brasil erradicou a miséria com o Bolsa Família O Brasil é a sétima economia do mundo O Brasil terá 12 estádios no padrão FIFA para a Copa do Mundo O Brasil tem os melhores jogadores de futebol do planeta E pergunto a você, esse é o nosso Brasil? Nós também recebemos inúmeras notícias ruins Veja algumas delas O Brasil não tem hospitais para atender os doentes O Brasil tem uma das piores qualidades de ensino Cresce a insegurança no Brasil O crescimento do Brasil é abaixo do esperado O Brasil não investe em transportes públicos Mais uma CPI acaba em pizza E eu pergunto a vocês Como é este com o nosso Brasil? Na última semana, durante as manifestações populares nas ruas Os telejornais insistiam em mostrar apenas os vândalos e o anarquismo Dezenas de vândalos que depredaram o patrimônio público Dezenas de bandidos que saquearam lojas Dezenas de anarquistas que brigaram com a polícia Dezenas de partidários que entraram nas manifestações com suas bandeiras E pergunto a você, esse é o nosso Brasil? Pelo menos não foi o que eu vi durante a última semana Durante as manifestações Amigos, espectadores E milhares de brasileiros que foram às ruas Mostraram a verdadeira democracia pela internet Vamos ver algumas imagens? Milhares de brasileiros contra os reajustes nas tarifas dos transportes públicos Milhares de brasileiros contra a corrupção Milhares de brasileiros contra a homofobia Milhares de brasileiros exigindo melhorias na saúde pública Milhares de brasileiros exigindo qualidade na educação pública Milhares de brasileiros exigindo mais empregos Milhares de brasileiros exigindo reforma política Eu pergunto a você, qual é este o nosso Brasil? Durante esta última semana me revolta muito os telejornais Que davam mais destaque aos vândalos, aos bandidos e à anarquia Do que aos milhares de brasileiros que exigiam as suas mudanças Exigiam melhorias, exigiam transparência Que foram as ruas, num sinônimo, num exemplo claro do que é democracia Você sabe a diferença entre anarquia e democracia? A anarquia significa ausência de coerção Ato de induzir, pressionar ou copelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça E não a ausência de ordem pública É a situação e o estado de legalidade normal Em que as autoridades exercem suas principais atribuições E os cidadãos respeitam e acatam A noção equivocada de que a anarquia é sinônimo de caos ou desordem Ocorreu entre o fim do século XIX e o início do século XX Através dos meios de comunicação e de propaganda patronais Mantido por instituições políticas e religiosas Que estavam em conjunto no poder político na época A democracia é um regime de governo Em que o poder de tomar importantes decisões políticas Está com os cidadãos ou o povo De forma direta Sistema onde os cidadãos decidem diretamente cada assunto por votação Ou representativa Os cidadãos elegem representantes em intervalos regulares Que então votam os assuntos a seu favor A democracia pode existir em sistema presidencialista Onde o presidente da república é o chefe de governo e chefe de estado Como o nosso Brasil E em sistema parlamentarista O chefe de estado não é eleito diretamente pelo povo E o chefe de governo responde politicamente perante o parlamento A mesma democracia que permite a mim Ricardo Nimi Idealizador do projeto e amigos Apresentador do programa e amigos Compartilhar com você Meu amigo Minha amiga Meu espectador Minha espectadora A minha insatisfação A minha opinião Com a situação do nosso Brasil Os sul-coreanos investiram em educação para crescerem Os indianos investiram em formação profissional aos jovens para crescerem Os japoneses investiram em cidadania para crescerem Os norte-americanos investiram em geração de emprego para superarem as crises Os chineses diminuíram os impostos para crescerem Os espanhóis investiram nas categorias de base para ganharem no futebol E agora, o que fazer com o nosso Brasil? Até quando resolveremos os nossos problemas de infraestrutura com puxadinhos? Até quando resolveremos as nossas catástrofes com tapumes? Até quando resolveremos os nossos problemas sociais com Bolsas Famílias? Até quando esconderemos os nossos problemas em alfabetização com progressão continuada e com Enem? Até quando esconderemos os nossos problemas em justiça com CPIs? Até quando ouviremos o Pelé, o Ronaldo Fenômeno, a Dilma, o Aldo Rebelo e até o Galvão Bueno Dizerem que o Brasil realizará a melhor Copa do Mundo de todos os tempos? Vamos refletir sobre tudo isso, exigir um país melhor e crescer como dizem que crescemos Para continuar a cantar o hino nacional brasileiro Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, entre outras mil És tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Aos milhares de brasileiros que foram às ruas No ato de cidadania e democracia Exigirem melhores condições para o nosso Brasil Eu compartilho com vocês o título deste editorial Vamos Cutucar o Brasil Eu vou para mais um rápido intervalo E volto daqui a pouco com mais programa e amigos aqui Na internet O programa e amigos conta com apoio cultural de Niime Contabilidade Assessoria A gestão do seu negócio é o nosso negócio Cijope Clube Infanto Juvenil de Orientação Profissional em Americana Parla Assessoria em Comunicação e Jornalismo Empresarial E você pode apoiar esta ideia Torne-se um apoiador cultural do programa e amigos Estamos de volta com o nosso programa e amigos E no programa desta semana Nós fomos até a Praça José Bonifácio Na cidade de Piracicaba Acompanhar um pouco do Japão na praça Vamos assistir? Acompanhar um pouco do Japão na praça Acompanhar um pouco do Japão na praça Pessoa que eu não sei o que está são Acompanhar um pouco do Japão na praça E também tem bastante ideia Acompanhar um pouco do Japão na praça Hoje estamos aqui na cidade de Piracicaba, cobrindo o Japão na Praça E estamos aqui do lado do vereador Pedro Kawai, que vai falar um pouco desse dia, Japão na Praça Conte-nos como que é organizar, como que acontece todo esse evento aqui na cidade de Piracicaba Primeiramente, é um prazer estar com você, fazendo o seu programa Mais uma vez, é uma honra poder participar do programa tão querido da colônia japonesa O Japão na Praça surgiu para dar uma continuidade do dia da comemoração que tem na Câmara de Vereadores O decreto municipal, que é o dia municipal da comunidade japonesa Onde a Câmara reconhece o trabalho da colônia japonesa, reconhece o trabalho dos voluntários Que se dedicam à cultura, se dedicam a divulgar os costumes do Japão Dos nossos ancestrais que vieram aqui em Piracicaba já há 95 anos e há 105 anos no Brasil Então o Japão na Praça é uma continuidade desses trabalhos Ou seja, aqui nós vamos estar mostrando para a população piracicabana Um pouco da culinária, um pouco da música, da dança japonesa Para que eles possam estar conhecendo, participando e também mostrar que não é só descendentes japoneses Que podem estar participando das atividades tanto do Clube Nipo Brasileiro quanto da Chaca Sol Nascente Então são várias atividades que visam integrar tanto a população não descendente Quanto a descendente que ainda não participa das nossas atividades E a gente está aberto para mais pessoas, para que a gente possa estar divulgando sempre a cultura dos nossos avós Nossos ancestrais, divulgando a cultura, o lazer e a culinária também, que é uma delícia E Pedro, quanto tempo, como que veio a família Kawai aqui para Piracicaba? Como foi a recepção? E agora, quanto tempo? A família do meu pai e meus tios chegaram aqui por volta de 63, vindos de rancharia na região do Prudente Vieram, começaram a trabalhar na lavoura de café de algodão lá em rancharia Aí vieram para Piracicaba para trabalhar com novas oportunidades Então eles começaram a trabalhar na foto fuja, muito tradicional aqui em Piracicaba Uma casa de fotos na época E aí cada um seguiu o seu caminho Meu pai continuou, abriu uma vidraçaria, se tornou um comerciante na área de vidros Aí teve meu outro tio que foi para a área siderúrgica Teve eram dois, três tios que continuaram na foto E a família Kawai foi desenvolvendo Só o único louco que fui eu que esvendei para a área política Para a gente poder estar defendendo aí a cidade E a área cultural também, né? Você sempre trabalhou com a área cultural aqui, né? Sim, eu fui durante oito anos assessor da Secretaria de Cultura Nós trabalhamos com a Secretaria de Cultura Na época do vereador, do prefeito Barjas Negri Também fui assessor na época do... Agora, no final do Barjas Negri, também foi assessor da Secretaria de Cultura E foi um trabalho muito bom Aliado ao trabalho da cultura, nós tivemos muita influência na área da criança e do adolescente e dos idosos também Onde nós trabalhamos Então nós temos aí uma... Um ligado à cultura mesmo, de fato E a colônia japonesa sempre fui diretor de eventos culturais da colônia Então juntou tudo A assessoria lá na prefeitura Na Secretaria Municipal da Ação Cultural E também agora na colônia japonesa Pedro, quero agradecer a participação no meu programa e amigos E gostaria que você deixasse um recado Aos descendentes, aos não descendentes também Que participem desses eventos Que se quiserem, frequentem o clube japonês Que lá você tem cursos de todas as apresentações que aconteceram aqui Façam convite à população Piracicaba e região Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade Agradecer a presença de quem está aqui E convidar quem gosta da cultura japonesa Quem tem interesse em conhecer a cultura japonesa Basta nos procurar lá no Clube Nipo Nós temos aulas de Odori, que é a dança japonesa Temos aulas de Taiko, que são os tambores Aulas de Karaokê, para quem gosta de cantar Enfim, de idioma O clube está aberto não só para descendentes Como para não descendentes também Todos que gostam da cultura japonesa As portas estão abertas para poder participar E estar se inteirando no nosso dia a dia E também está vindo aqui nos nossos eventos No nosso dia a dia Muito obrigado De novo batendo palmas, gente Eu sou É É É É Sim, sim! Espero que vocês tenham gostado até aqui do nosso programa e amigos falando sobre o Japão na Praça. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais programa e amigos e Japão na Praça. O programa e amigos conta com apoio cultural de E você pode apoiar esta ideia. Torne-se um apoiador cultural do programa e amigos. Estamos de volta com nosso programa e amigos e continuamos lá em Piracicaba mostrando um pouco mais do Japão na Praça. E você pode apoiar esta ideia. Hoje um programa especial aqui na cidade de Piracicaba acompanhando a Japão na Praça. Hoje um convidado especial amigo da minha família, o Toshio Suzuka. Vai contar um pouco como foi a chegada da família aqui na cidade de Piracicaba, a recepção aqui na cidade de Piracicaba. Toshio, muito prazer em receber o meu programa. Prazer foi tudo meu falar com vocês. Aliás, quero parabenizar pelo seu programa porque eu estou gostando muito. Mas a minha história começa em 1936 e eu nasci em Londrina, no estado do Paraná, porque meus pais são imigrantes. Então eu sou o Nisei, a primeira geração de japoneses aqui no Brasil. Eu sou de 1936 e eu estudei até o ginasial em Londrina. Depois eu fui para São Paulo estudar curso técnico e fiz a faculdade de engenharia em São Paulo. E depois de muito tempo, em 1980, eu resolvi voltar para o interior, mas sem saber aonde. Por acaso eu vim para Piracicaba em 1980, trabalhei algum tempo aqui, em 1994 e eu me aposentei. Mas eu continuei trabalhando, continuei trabalhando e foi uma coincidência porque em 1994, não, não em 1994, é por aí, por aqui, em 1994. E eu fui convidado pelo TAMI para assumir a Secretaria de Trânsito e Transportes. Eu fiquei dois anos no cargo, trabalhei para o prefeito Humberto quando ele foi para a eleição e eu fui convidado a servir como Secretário do Meio Ambiente. Trabalhei mais dois anos, aí eu já praticamente encerrei minha carreira. Mas mesmo assim, eu fui convidado para ser intérprete japonês e português. Eu servi para alguns japoneses que vinham para o Brasil, são geralmente engenheiros ou técnicos. Eu fui servido de intérprete em várias ocasiões. E depois disso já praticamente eu estou aposentado. Mas eu sempre participei da colônia japonesa e eu fui secretário da Associação do Nipo, secretário. Pratiquei muito beisebol aqui em Piracicaba e também com um grupo lá de Campinas, não sei se você conhece, o grupo Tozan. E eu participei muito com veteranos, com o nosso amigo já, inclusive falecido, Chiriki Yoshi. É até saudoso, né? Porque ele era um grande mestre do beisebol. Um grande incentivador do esporte. Exatamente, então. Eu até senti muito o falecimento dele, mas eu também, mais ou menos na mesma época, eu perdi a minha vista esquerda. Deu um derrame na minha retina e eu aí, então, inserei definitivamente a minha carreira como jogador de beisebol. E com o atleta, exatamente. Eu joguei até meus 70 anos, eu joguei beisebol, mas já faz 6 anos mais ou menos que não jogo mais. Mas sempre que tem esse tipo de evento em Piracicaba ou qualquer outra região de karaokê, eu gosto de participar. É isso. Tuchel, muito obrigado pela participação no meu programa. Um recado aos descendentes de japoneses que residem aqui em Piracicaba e, por que não, na região? Olha, eu sempre fui, assim, incentivador, digamos assim, de cultura japonesa dentro da, vamos dizer, colônia japonesa. Porque, principalmente, a língua japonesa. Eu acho que o que, vamos dizer assim, caracteriza um povo é a língua. Então, eu sempre incentivo os nisseis, sancês e descendentes, em geral, a praticar a língua japonesa ou aprender a língua japonesa. Porque isso aí demonstra um pouquinho, assim, um pouquinho da cultura japonesa. Fica um pouquinho da raiz. Exatamente. Exatamente isso. Obrigado e eu agradeço. Obrigado e eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado desta matéria sobre o Japão na praça. Quero agradecer o vereador Pedro Kawai e também o Toshio Ishizuka, que foram os nossos entrevistados durante esta reportagem. Quero também agradecer o Clube Nipo Brasileiro da cidade de Piracicaba. Eu vou para mais um rápido intervalo e volto daqui a pouco com mais programa e amigos aqui na internet. O programa e amigos conta com apoio cultural de Niime Contabilidade e Acessoria. A gestão do seu negócio é o nosso negócio. E você pode apoiar esta ideia. Torne-se um apoiador cultural do programa e amigos. Estamos de volta com o nosso programa e amigos. E agora chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos das redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Música Hoje vai ter uma festa Bono e Guaraná, muito doce pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de vez Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de vez Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tá de vez Parabéns a todos os aniversariantes da semana Agora vamos ver os principais eventos Que acontecem aqui na nossa região De Americana, Campinas e Piracicaba Car, comenta novamente que a gente tá de vez Parabéns, parabéns Por ver o nosso ar In my bed In my head For the room In the pool And it go In the air I'm a que eu Carro-ro decide O programa e amigos está chegando ao seu final. Quero agradecer a sua audiência e o seu carinho com o nosso programa. Desejo a todos um ótimo fim de semana e graças a Deus, hoje é sexta-feira. Desejo a todos um ótimo fim. Desejo a todos.